Agora, Thaís, nem tudo é alegria, nem todas as notícias são legais. Às vezes, você vê, nós tivemos alguns momentos, nesse pouco tempo agora de Bora Brasil de hoje, de alegria, de descontração. Mas, infelizmente, a notícia ruim, ela chega. E é uma notícia inesperada, eu posso dizer a vocês. Pode colocar a imagem do ator aqui, por favor, ao nosso lado. Um ator que, certamente, você vai se identificar com ele. Esse cara é o José, o José Dumont, ator da Globo, e o Caramba, já fez inúmeros papéis. É um ótimo ator, um dos grandes atores da televisão brasileira. E deve ser do teatro também, porque, normalmente, esse pessoal vem do teatro. Fez papel de imperador e o Caramba. É um cara diferenciado. Eu fiquei de boca aberta com essa notícia. Custei acreditar. Quando saiu a notícia, eu falei, pô, vou pesquisar. Fui atrás, aí começou a pipocar em uma fonte, em outra, em outro veículo. Falei, pô, é verdade mesmo, não é? Você ficou assustada também com isso, Thaís? Mas como não ficar, né? Principalmente porque somos pais. A gente sempre que tem uma notícia de armazenamento de pornografia infantil, né? Desses materiais sendo armazenados e repassados. E também de abuso de vulnerável, estupro de vulnerável. A gente fica muito tocado e muito revoltado também, né? Pois é, cara. Esse ator aí, ele foi preso. José Dumont foi preso pela polícia. Cadê o Sadoque, hein? Sadoquinho, meu amigo. Um ótimo dia a você. Ser bem-vindo aqui hoje sempre ao nosso jornal. Nosso Marco Sadoque, excelente. Sadoque junto com o Léo Teixeira. Como eu acabei de dizer, né? Esse caso acabou pegando a gente de surpresa. Mas normalmente é assim. Nesse tipo de crime, a surpresa, ela faz parte de tudo que está em volta, sabe? Até mesmo a pessoa que é revelada ali. Porque normalmente esse tipo de gente age ali, ó, às escuras. Age de forma dissimulada. Não à toa, vocês sabem muito bem. Crianças que são violentadas, normalmente são violentadas por pessoas próximas. Ou um próprio parente que mora dentro da mesma casa, no mesmo teto. Ou um parente próximo, um tio, alguma coisa assim. Ou vizinho. Normalmente há essa característica. Sadoque, a polícia descobriu, como a Thaís disse pra gente, que na casa dele, no computador, no celular, havia pornografia infantil. Guardada, não sei se compartilhada, mas pelo menos guardada havia ali. E isso é crime. Vocês sabem que é crime. Mas tudo começou em uma investigação. Porque me parece que esse cara, ele é suspeito de ter abusado mesmo de um menor. De uma criança de 12 anos, não é, Sadoquinho? Muito bom dia a você, viu? Um ótimo trabalho, querido. Oi, Joel, bom dia pra você, Thaís, todo mundo que tá acompanhando o Bora Brasil. A investigação começou exatamente por essa criança de 12 anos. Joel, então vamos lá. Uma imagem de câmera de segurança acabou registrando essa relação muito próxima do José Dumont, de 72 anos, com essa criança de 12 anos. Com essas imagens, a delegacia que protege crianças e adolescentes no Rio de Janeiro começou essa investigação. Durante essa investigação, pediu-se, portanto, o mandado de busca e a apreensão que foi cumprido na casa do ator. Quando os agentes chegam pra cumprir esse mandado de busca, além, já dessa investigação pelo contato com uma criança de 12 anos, começou da seguinte forma, Joel. Essa criança era fã, admirava ele na televisão, ele tem 40 anos de carreira, e ele ofereceu dinheiro e presentes pra se aproximar dessa criança sempre de acordo com a polícia civil. Quando o mandado foi cumprido, eles encontraram, aí sim, vai pra segunda parte, esse armazenamento do conteúdo ilegal no computador e no celular dele. Por isso, a prisão aconteceu em flagrante, Joel. Pois é, e o fato da polícia ter encontrado esses materiais, acaba meio que confirmando a suspeita, né? Ou seja, são coisas que se juntam nesse momento contra ele. Vamos aguardar a investigação, mas os indícios são muito fortes, são fortíssimos. Você disse que uma câmera registrou o quê, ô Sadoc? Mostrou a proximidade dele com esse garoto ou garota? É um garoto ou uma garota de 12 anos de idade? O que é que essa câmera registrou? Não entendi muito bem isso que você colocou pra gente. Uma criança de 12 anos, que a gente tem informação até agora que seria uma menina, mas a gente trata aqui com uma criança de 12 anos, Joel, quando ele começa a oferecer os presentes e também outras coisas pra se aproximar dela, até dinheiro, de acordo com a delegacia que acompanha esse caso, uma câmera de segurança não fica clara, até pelo sigilo da investigação, qual foi esse local, mas registrou essa proximidade deles. Por isso que a investigação começou, Joel. Tá. Indícios fortíssimos. A realidade é essa, é isso que nós temos hoje. O Sadoc, é claro, vai continuar acompanhando essa investigação. Uma pena, né? Um cara tão querido pelo Brasil, um cara que interpretou papéis fantásticos, se mostrar dessa forma.